Boa noite pra você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Vamos ouvir o hino da Colômbia. Emocionante, hein? A execução do hino. Agora nós vamos ouvir o outro. Vamos ouvir o outro. Uma partida amistosa que também é um duelo de gigantes. Promessa de um grande jogo hoje. Hamilton, de certa forma dá pra gente dizer que voltaremos aos termos românticos do futebol. Todas as equipes tinham mais preocupações ofensivas do que defensivas. Mas é um jogo mais solto, um jogo mais leve. Um festival de gols pra você narrar, Hamilton. Tudo pronto. Juiz autoriza e a bola rola. A metida de bola. Rafinha. Bola pra ele na lateral. Danilo cruza. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Mandou lá pro ataque. Recebe o Rodrigues. Ele veio lá do ataque pra ajudar na defesa. Olha só onde ele está. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental pro jogador moderno pra ele tentar ser mais versátil, mais completo. Lucas Paquetá. Neymar. Ele tava esperto no lance, hein? Mandou a bola pro ataque. Marquinhos. Rafinha. Recebeu o passe. Dias. Mostra que não é só atacante. Veio ajudar aqui atrás na defesa. Do futebol na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário que ele está fazendo muito bem. Agora ele procura o espaço. Agora ele procura o espaço, depois cruza. Cruzou. Corte providencial do passe. Recebe o quadrado. Olha a chance. A defesa foi muito bem. Não deu espaço pra ele correr, nem pra virar pro gol. Lucas Paquetá. Jogou a bola lá pra frente. Recebe Falcão. Chegou na marcação e recuperou a bola. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Defendeu o goleiro. Linda defesa. O chute foi ótimo. E a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. Chutão pra frente. Acabou com a festa do ataque. Rafinha. Lucas Paquetá. É outra lição de contra-gol. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. O caminho, Roberto. O caminho, Roberto. O caminho, Roberto. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais uma. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais uma. Rafinha. Chegou e cortou E o time consegue Comper o avanço do adversário Gabriel Jesus Chegou junto E conseguiu roubar a bola Meteu o pico nela O goleiro Quadrado Olha lá Ela está indo para o meio da área A batida Mandou mal Ele fez tudo certinho Até a finalização que não foi boa O juiz apitou Termina a primeira etapa O ataque fez a diferença na frente Mas foi o meu campo Fundamental na criação e na contenção Está fazendo muito bem o seu trabalho Justificando a vitória Somente um gol no primeiro tempo Vitória magrinha Bola em jogo para o segundo tempo Olha, se eu fosse ele Eu ia continuar jogando Como se tivesse 0x0 Tem que manter a seriedade O foco A intensidade Para manter essa vantagem Sanchez Fez o lançamento para a frente Olha o lançamento Borré Procurou Mandou dali mesmo Defendeu o goleiro O goleiro bom é assim Na hora que é mais preciso Ele consegue ser ainda mais preciso O técnico sentiu que precisava de gente nova no time Subiu alto e tocou de cabeça Faltou capricho agora nessa bola de cabeça Baiter, gente nova entrando em campo Alexandro Marquinhos Casemiro Fabinho Metida de bola por cima Hoje o técnico decidiu fazer uma marcação homem a homem Você aprendeu lá na roça, Milton Que o melhor é cortar o mal pela raiz E ia se tratando das jogadas desse cara Neymar Defendeu O homem é uma parede Essa é uma defesa de uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil Tentou tirar Esse é um cara que bate de longe e sabe arristar um chute de fora da área Se derem espaço, se derem bola com ele Ele vai mandar pro gol mesmo Casemiro Recuperaram a bola e partiram para o ataque Neymar Tentou a metida de bola Conduziu a bola em direção ao gol Neymar Gol Eles querem acabar com o jogo logo Ele chamou para a dança Que beleza Ajeitou e fez um lindo gol Pode ver um milhão de vezes Que golaço de jogar individual contato Ajeitou e essa Ajeitou e fez um בא Hora da substituição. E eles conseguem ampliar a vantagem. Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols. Se vão marcar três, aí já é problema da defesa do adversário. Porque vontade e bola eles têm. O juiz está marcando a falta. O juiz não exibe o cartão. Prefere apenas a conversa. O juiz não exibe o cartão. O juiz não exibe o cartão. Coutinho. Coutinho. Defesa fantástica. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. É lateral. A bola é para ele. A bola é para ele. Lançamento por entre a defesa. E ele consegue o desarme. Coutinho. Lançou para o companheiro. Lá vem a bola. Limpou a área ali atrás. Alexandro. A defesa cortou mais uma vez. Maldinho. Opa. Foi uma pauta claríssima. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Está longe. Está longe, mas eu já vi esse mesmo cara fazer um belo gol daí. Impossível. Pegou bem na bola. Se vai no gol, entra. Estamos nos cinco minutos finais. Capricha no cruzamento. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. E ele recebe em boa posição na ponta. Chegou junto. Roubou a bola. Borja. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vem a batida. Opa. Uma bola dessa não se desperdiça. Com lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. Rebatida do goleiro. Recebeu a bola. Lá vem a batida. Outra vez. Opa. Que presente para o adversário. Olha o chute. Pegou a rebatida. Gol. Olha só o que aconteceu. Tomaram um gol nos acréscimos. Que cochilada. Alisson. Defendeu bem na primeira, mas não teve chance no rebote. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Meus amigos. Ergue o braço. O árbitro termina a partida. E essa vitóriazinha apertada aí, hein? Meu Deus. Mas o importante é ganhar. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. O futebol, Milton. Como a vida é simples. A gente que adora complicar. Quem jogou mais bola ganhou. Ponto final. Pronto. Falei. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Tchau. Tchau. Tchau.